Ambientes públicos como bares, restaurantes e baladas são espaços em que é muito comum as mulheres serem vítimas de assédio. Para garantir a segurança delas, o governo do estado de São Paulo lançou a campanha São Paulo por Todas para reforçar as estratégias de proteção das mulheres em estabelecimentos privados e públicos, padronizando formas de acolhimento e suporte por meio do protocolo Não se Calem. Donos de estabelecimentos e funcionários devem passar por uma capacitação para estarem aptos a acolher vítimas de assédio. O corpo da mulher não é público e não se tolera nenhum tipo de violência sexual contra essas mulheres, contra todas as mulheres em qualquer estabelecimento. Na verdade, a gente faz um convite a todas as pessoas que aproveitem esse momento para levantar a bandeira de efetividade dessas leis. São leis paulistas, paulistanas, que servem à proteção das mulheres e que servem também à conscientização pública. O lançamento da campanha foi realizado no Palácio dos Bandeirantes e contou com a presença de secretarias do governo, prefeitura, órgãos de justiça e entidades de proteção das mulheres. A Universidade Virtual do Estado de São Paulo recebeu um selo de instituição Amiga da Mulher. Em 2022, uma pesquisa intitulada Bares Sem Assédio entrevistou mais de 2.200 mulheres em todo o Brasil. 66% dessas mulheres disseram já ter sofrido algum tipo de assédio em bares, restaurantes ou baladas. 78% eram mulheres trabalhadoras desses estabelecimentos. E a grande maioria dos assediadores eram frequentadores assíduos desses espaços. A expectativa com a implementação do programa Não Se Cale é que essas notificações aumentem e esses criminosos sejam cada vez mais punidos. Quando a gente fala da violência contra a mulher, nós estamos também falando sobre subnotificações. Mulheres vítimas de violência muitas vezes não sabem que devem registrar, que podem registrar, têm dificuldade de pedir ajuda por medo, por vergonha, muitas vezes por conta da dependência financeira. Então nós entendemos que o aumento do número de casos não é ruim no sentido de que a maioria dessas mulheres não denunciam. Então a partir do momento que você traz a informação, que você mostra para ela que tal atitude, aquela atitude do agressor é um crime e ela tem essa consciência, a tendência é que aumente o número de registros. Mas isso não é ruim, porque a partir desse momento a polícia, o Estado, a Secretaria da Segurança, todos os segmentos, a gente consegue criar políticas públicas específicas de proteção. E aí sim, ver e analisar é a queda real do número de violência. Todo o protocolo foi elaborado em um trabalho de convergência de várias secretarias estaduais. O objetivo é um só, garantir os direitos das mulheres. Sem dúvida, os números da violência contra a mulher no Brasil, aliás da violência em geral, são absurdos, são intoleráveis. Então nós precisamos criar programas efetivos com esse, que é um programa interessante porque envolveu uma atividade econômica importante na economia de São Paulo, que são os bares e restaurantes. Eles têm uma base grande. Eles estão para os ricos, estão para os próprios, estão para as classes médias, estão no litoral, no interior, eles têm uma base enorme. E são competentes no que fazem. Então, você tendo uma base importante, uma mensagem importante, engajando o governo, engajando a sociedade, eu acho que a gente vai ter bons resultados. Um gesto simboliza o pedido de ajuda de quem passar por situações de assédio em estabelecimentos. O sinal é feito com apenas uma mão. Palma aberta para cima, polegar flexionado ao centro e dedos fechados em punho. O nosso gesto de socorro internacional, que você levanta a palma da mão, coloca o dedão assim, porque na verdade a gente vai falar de proteção, de abraço, e fecha aqui. Esse aqui é o pedido de socorro, que não significa só o pedido de socorro, significa sim, eu também vou te acolher. Então é isso. Convido a todos aqueles, todas as pessoas aqui de São Paulo, que usem esse gesto. Não só para as mulheres que não se calarão, mas para aqueles que testemunharem a violência, ou que estiverem ao lado delas, também não se calem.